Bem-vindos ao laboratório de número 4 do curso de Métodos Inferenciais em Pesquisas Legislativas. Neste laboratório utilizaremos um script escrito em linguagem R, que nos permite testar hipóteses para uma e duas amostras e também nos permite calcular a força do teste. O script foi escrito por mim e está no arquivo denominado normalcompara.er. Na verdade se trata do código de uma função denominada dnormalcomp, dnormal de distribuição normal e comp de comparação. A função recebe diversos parâmetros. Vamos executar o script e escrever aqui o nome da função. Vejam que os parâmetros são média 1, média da primeira amostra, erro padrão da primeira amostra, lembre-se que se vamos comparar amostras devemos usar não o desvio padrão, mas o erro padrão segundo o teorema central do limite. A média da segunda amostra, erro padrão da segunda amostra, o nível de confiança do teste, configurado para 95%, a região crítica, ou melhor, a lateralidade. Aqui indicando que o intervalo de confiança deve estar centrado na distribuição, se fosse a esquerda usaríamos um sinal de menor e a direita um sinal de maior. E o FT, força do teste, que é um parâmetro que indica a função se ela deve ou não calcular a força do teste. Nesse indicador nós informamos qual é a amostra gerada pelo efeito. Vamos ver como cada situação funciona na prática. Então, neste outro script aqui, lab4.r, eu tenho uma série de exercícios que podem ser resolvidos com a função denome comp. O primeiro conjunto de exercícios são testes de hipótese para uma única amostra. E o enunciado diz assim, verifique se as amostras abaixo pertencem à população cujo status quo é ve, ve de valor esperado. Inicialmente aqui, com o valor 50. Então, vamos verificar se esta primeira amostra, que tem tamanho 30, média 30 e desvio padrão igual a 20, se ela contém o status quo no seu intervalo de confiança de 95%. Usando a função denormalcomp, precisamos passar como informação o status quo, então o valor esperado. Veja que não temos a informação sobre o desvio padrão populacional. Logo, passamos o parâmetro NULL para o erro padrão referente ao status quo. E agora, teremos que informar a média da amostra e o erro padrão da amostra. Então, a média seria dada por média de A1 e o erro padrão é o desvio padrão dividido pela raiz de N, que é o comprimento da amostra. E isso nos retorna a figura ao lado, onde o status quo está fora do intervalo de confiança da amostra. Portanto, esta amostra não pertence à mesma população do status quo. E a amostra 2, de tamanho 20, média 60 e desvio padrão 20? Fazendo o mesmo procedimento, Encontramos o status quo dentro do intervalo de confiança da amostra. Portanto, o status quo e a amostra pertencem à mesma população. O que aconteceria se utilizássemos toda a significância do teste à esquerda, com lateralidade à esquerda? Veja que, para este caso, incluímos o parâmetro RC, com o sinal de menor. Ainda assim, 50, o status quo, estaria dentro do intervalo de confiança. E aqui, deste lado, teríamos concentrado os 5% da significância. E se, além disso, mudássemos o nível de confiança para 90%? Então, alterando o parâmetro para 0.9, o status quo já não mais pertence ao intervalo de confiança da amostra e, portanto, seria considerado menor do que a média amostral. Agora, com um nível de significância de 10%. Repetindo o mesmo procedimento para a amostra 3, com 60 elementos, média 60 e desvio padrão 20, nós encontramos os 50 também fora do intervalo de confiança. Vamos variar de novo alguns parâmetros. Por exemplo, se considerássemos a lateralidade à esquerda, ainda o status quo permanece fora do intervalo de confiança, mas, agora, se mudássemos o nível de confiança para 99%. Vejam que o status quo agora está dentro do intervalo de confiança. Portanto, a configuração dos parâmetros como o nível de confiança e a lateralidade são fatores que influenciam na decisão de um teste de hipótese. Neste último exemplo de teste para uma amostra, nós temos a amostra 4, com 100 elementos, média 40 e desvio padrão 110. O procedimento é o mesmo. Vamos ver o resultado. Vejam que o status quo permanece dentro do intervalo de confiança da amostra, portanto, a amostra de status quo pertenceria à mesma população. No entanto, alterando o parâmetro da lateralidade para a direita, o status quo passa a ser maior que a média amostral, com significância estatística de 5%. Para o caso de duas amostras, o procedimento é o mesmo, bastando informar na função de nome os respectivos parâmetros de cada amostra. Por exemplo, a média e o erro padrão da amostra 1, a média e o erro padrão da amostra 2. O resultado seria o da figura ao lado, onde concluímos que as médias amostrais são diferentes, porque nenhuma das médias está contida no intervalo de confiança da outra amostra. Neste outro exemplo, repetimos a mesma coisa e verificamos que já existe uma interseção entre os intervalos de confiança. Mas ainda, nenhuma das médias amostrais está contida no intervalo de confiança da outra amostra, portanto, permanecem diferentes. O que aconteceria se, neste caso, utilizássemos a lateralidade à direita, adicionando o parâmetro da região crítica com sinal de maior. Veja que, neste caso, a função denormalcomp concentrou toda a significância na lateral direita da primeira amostra, deixando aqui os 5%, o que significa que a média da amostra 2 é maior do que a média da amostra 1, com esta significância. Se tivéssemos considerado a lateralidade à esquerda, a significância de 5% ficaria concentrada na lateral esquerda da segunda amostra. Então, concluímos, a média da amostra 1 é menor que a média da amostra 2, com 5% de significância. Repetindo os mesmos passos para o exemplo 3. Encontraríamos, no primeiro caso, uma superposição dos intervalos de confiança muito maior. Neste exemplo, a média da amostra 1 está contida no intervalo de confiança da amostra 2. E também a média da amostra 2 está contida no intervalo de confiança da amostra 1. Então, concluímos que não existe diferença significativa entre as médias. O que aconteceria se utilizássemos a lateralidade à direita? O resultado poderia nos levar a concluir que a média da segunda amostra é maior que a da primeira. Mas ainda há muita superposição entre os intervalos de confiança, o que não nos dá segurança para essa conclusão. Veja que, se fizermos a lateralidade à esquerda, a média da primeira amostra continua contida no intervalo de confiança da segunda amostra. Portanto, isso nos leva a concluir que não há diferença estatística entre as médias. O que efetivamente nos dá segurança para tomar a decisão é determinar a força do teste. E a função denormalcomp tem esse recurso. Considere as duas amostras deste quarto exemplo, cuja distribuição é mostrada na figura ao lado. Percebemos aqui uma superposição entre os intervalos de confiança, mas nenhuma das médias amostrais está contida no intervalo de confiança da outra. Então, a conclusão é pela diferença estatística das médias. Esse teste é robusto? Ele é forte o suficiente para termos segurança de afirmar isso? Bom, para calcular a força do teste, nós podemos informar mais um parâmetro na função denormalcomp, que é o parâmetro ft, onde o número associado ao parâmetro é a amostra que foi submetida ao efeito. Neste caso, estamos informando que o efeito foi aplicado sobre a primeira amostra. Ao executarmos a função, a figura destaca essa parte em laranja que é a área da amostra submetida ao efeito dentro do intervalo de confiança da amostra não submetida ao efeito. Então, esta área é o β, onde β é a probabilidade do erro do tipo 2. Quando falhamos em rejeitar H₀, quando H₀ for falsa. E a força do teste é dada por 1 menos β, correspondente a todo o restante da área da amostra 1. A função denormalcomp calcula essas probabilidades e mostra aqui no console. Esse é um teste com bastante força. Se trocássemos a amostra que recebeu o efeito para a amostra 2, então, encontraremos um teste com força 0.96, um pouco mais robusto que o anterior. Neste laboratório, utilizamos a função denormalcomp para realizar testes de hipótese para uma e duas amostras e também para calcular a força do teste. Obrigado pela atenção e até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto